Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera, nós estamos de volta aqui no Minecraft Survival que vocês tanto amam para mais um episódio No último episódio galera, nós começamos uma aventura, nós começamos a viajar pelo mundo E eu perguntei pra vocês se vocês gostariam que eu continuasse viajando e vocês falaram Dias, cabra safado, continue viajando pelo mundo, vamos atrás de novos biomas Então pessoal, hoje nós faremos meio que uma segunda parte dessa nossa aventura, vamos ver o que a gente descobre mundo lá fora E galera, já conto com o like querido de vocês galera, vamos bater a meta de 8 mil likes Como eu disse, a gente está ultimamente batendo praticamente 10 mil likes por episódio Mas só de até 8 mil likes está bom demais, eu já fico muito feliz Então deixa o seu joinha aí no vídeo pra apoiar a série, você que gosta do Survival, quer mais Survival aqui no canal O seu joinha é de grande importância e eu conto com ele, beleza? Então simbora começar o vídeo de hoje galera Primeiramente galera, primeiramente eu vou comer a carne, né? Porque carne é bom Tá, eu queria dar uma última olhada nesses aldeões pessoal, antes de ir embora Ah velho, eu fico chateado que tem tanto coelho Levar pra casa vai dar tanto trabalho levar um desses Ah cara, é difícil, cara, é difícil Esse cara troca papel, cara, esse Fedefone É legal, cara, ver que tem alguns aldeões aqui que tem livros de encantamento É muito bacana Eu queria escravizar uns aldeões e levar pra minha vila, sabe? Pra minha nossa base, ter uma galera lá que faz trocas Escravizando eles, né? Ia ser muito bom Nossa cara, esses galera aqui Vamos ver aqui, ah tá, esse cara é do carvão, eu já inclusive troquei com ele Boa parte do meu carvão Mas enfim galera, vamos lá Vamos começar aqui pessoal, dando um F3 Ah tá, essa aqui é a direção norte e ali é sul Eu queria continuar caminhando pelo norte, galera Descobrindo norte Sempre indo pra cima, pra cima, pra cima Porque eu acho que é a direção bacana se seguir, entendeu? Sempre pro norte E aí a gente vai caminhando e vamos ver o que a gente vai encontrando Eu ainda tenho o objetivo de conseguir encontrar os biomas que eu ainda não achei Por exemplo, como eu disse no último episódio Eu gostaria muito de achar um bioma de taiga que tenha podzol Sabe? Aquele bioma de floresta que tem muito podzol Tem aquelas moss e cobblestones Eu queria muito encontrar isso Ia ser bem bacana Se eu achasse Só que até agora eu não achei galera, não achei Uma planície de neve também ia ser bem legal Até porque no Minecraft 1.9 Se vocês não viram o vídeo, eu até lancei um vídeo aí de snapshot recentemente Nós teremos iglus, galera E dentro dos iglus pode ter a chance de ter uma dungeon lá dentro Uma mini dungeon, né? Um porãozinho com brew stand Altas paradas legais pra você poder fazer poção Então... Ah, tô chegando num deserto Então cara, ia ser bem interessante eu achar uma planície de neve Pessoal, caminhar pelo mundo vira um festival de vilas, pessoal Olha só Acabamos de encontrar mais uma vila aqui no Minecraft Cara, eu tô indo muito longe Eu tô indo muito distante Ah, meu barco quebrou Não acredito nisso Olha o tanto de flores que tem aqui, pessoal Vamos coletar tudo, mano É tudo nosso Tô roubando tudo, maluco Cê é doido? Olha, ainda dá pra fazer uma caverninha aqui Olha só que área perfeita Fazer uma caverna aqui, pessoal Vou ver aqui, ó Pegar essas flores todas aqui pra mim, galera Nossa, quanta coisa, galera Quanta coisa Vamos pegar tudo aqui, ó Recursos, recursos, recursos Pessoal, naquela parte que a gente tava, pouco tempo depois Eu acabei encontrando esse mar aberto Eu decidi continuar indo pro norte, galera Eu até pensei em virar pra algum outro canto Mas não, vou continuar no norte aí Eu quebrei umas árvores Fiz um barquinho e fui navegando, navegando até chegar aqui Vamos lá Vamos ver o que essa galera troca, pessoal Será que tem ferraria aqui? Não, mais um que troca pro Federfall Deixa eu aproveitar e pegar essas flores todas aqui, galera Que a gente vai ter flor pra decorar pro resto da vida Vamos ver aqui, beleza, tá É, galera, não tem lá muita coisa não Já vi que tem uma ferraria ali, isso é muito bom Lure 3, cara Lure 3 Nossa, eu precisava de um livro aqui Mas eu não tenho nem esmeralda o suficiente Bem caro, por sinal Vamos ver esse cara aqui Ô, opa Volta aqui, filho Não Cadê você? Vem cá, Blacksmith Ah, opa Que isso? Nossa, mano Pera, pera, pera Uma pá com fortuna E eficiência 3 E um break em 3, cara Só que eu preciso de 5 Não vai dar Ah, eu não vou ter carvão o suficiente Cara, não acredito Por uma esmeralda Será que eu não consigo? Velho, se eu conseguisse alguma coisa aqui Não tem cana de açougra aqui por perto, tem? Ah, velho, não acredito Deixa eu ver você Carne podre e ouro Ai, que difícil, galera Por uma Nossa, que não precisa isso aqui, né? Cara, eu não acredito Por uma esmeralda Eu não consegui aquela Pabolada Pera Ai, cadê o cara? Cadê o cara? Era o Blacksmith, certo? Bom, cara Tem que ter um jeito Tem que ter um jeito, pessoal Tem que ter um jeito Era você? Não Não é você também, não O cara do couro Tô procurando Pessoal Não é você Isso Mas ele troca por ferro Ai, cara Eu tenho só Sete ferros Calma, galera Calma A gente vai conseguir aquela Pabolada O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui a Crafting Table Eu consegui um ferro Numa caverna, pessoal Bem do lado da vila anterior Então o que eu vou fazer? Eu vou Refinar esse ferro aqui A gente vai conseguir Dois a mais Deixa eu colocar essa placa fora Que eu não preciso Vamos ver, pessoal Preciso só de dois ferros, cara E atrás do Blacksmith Ele tá ali, ó Ele tá ali Ô, seu aldeão Você dá licença Por favor Que eu tô tentando Trabalhar aqui Vai, vai, vai Só mais um, pessoal Só mais um ferro Maravilha, galera Maravilha Vamos conseguir A pá boladona agora Vou gastar todos os meus ferros Vou Mas conseguiríamos A pá boladona Nossa Tem a picareta também Unbreaking 2 Eficiência Silk Touch Hum Fortuna Ah, não Galera Ah, não Pra aí que é novas esmeraldas Não, sem chance Vou ficar a pegar A pá mesmo, pessoal Aquela picareta Era melhor Mas Nove esmeraldas Meus amigos Não dá não Você tá pedindo muito Deixa eu só pegar agora aqui A minha Crafty Table de volta Cara É, eu já posso Me despedir dessa vila Ah, não queria pegar a placa Maldição Tem alguma coisa que eu poderia querer Pessoal Será que tem alguém na igreja Vamos dar uma olhada Olha, tem outro blacksmith aqui, cara Nossa senhora, cara Eu acabei de conseguir uma super pá Com o cara Por cinco esmeraldas E cinco esmeraldas Com esse aqui Troca por um capacete Ô, meu amigo Você tá fraco, hein Outra vila Que que é isso, mano Que é isso Um milhão de vilas É o festival de vila aqui Ah, velho Que isso Isso é perfeito Pra jogar o Minecraft The Sims, pessoal Olha isso, cara Nossa, ele tem cana-de-açúcar Pra fazer os papéis Eu acho que eu vou farmar um pouco de esmeralda Nesse trem aqui, galera Olha isso, cara Mais uma vila Meu Deus É o festival das vilas Aqui, ó Vinte e quatro Quantos papéis será que eu consigo? Deixa eu ver aqui Olá, senhor Eles geralmente trocam a mesma coisa, né Pessoal Não varia muito, não Se o açougueira vai trocar por carne Blá, blá, blá Temos coelhos Ah, velho Olha pra esse mundo, cara Meu nome é que tá tudo tão longe da minha casa Quantos que eu vou conseguir? Quantos papéis será que eu consigo? Seis? Eu não vou conseguir muita coisa, não Ah, deixa pra lá, pessoal A gente não precisa disso aqui, não Deixa, deixa Faça tanta questão de esmeralda assim mais, não, pessoal Pra ser sincero Eu tenho bastante lá na nossa base Então não tem problema, não Mas, cara Eu fico feliz de ver tantas Olha o tamanho disso aqui, velho Essa vila é grande também Tantas vilas perto das outras Esse aqui é o episódio das um milhão de vilas Oh, rapaz Eu vou levar essa cela, hein Cela é difícil de encontrar, galera E vou comer essa maçã Assim que eu ficar com fome Quantas vilas, galera Quantas vilas? Deixa eu ver esse livro desse cara Fire Aspect 2 Ó, meu amigo Que vontade de te jogar aqui nesse poço Mas eu não vou fazer isso, não Flame 1 É isso aí, galera Blast Protection 4 Nossa, eu não vou levar a dano com esse Engatamento, não Ai, cara Galera, eu tinha um jeito de marcar essa vila aqui Vamos ver as coordenadas dessa vila Por mais que Eu não sei se eu vou voltar aqui Mas eu vou deixar registrado aqui Em vídeo As coordenadas dessa vila Que a gente está aqui agora Galera Deem uma olhada nisso Nós acabamos de chegar no bioma de pântano E olha o que eu encontrei Vamos ver bem devagar, galera Bem devagar Olha lá na frente, galera Uma cabana de bruxa É a primeira cabana de bruxa Que a gente encontra no Survival A gente andou por vários pântanos Mas nenhuma delas tinha uma cabana Será que tem uma bruxa lá dentro, pessoal? Vamos chegar atacando loucamente Vamos devagar Tomara que tenha uma bruxa, galera Tomara E pessoal, inclusive Naquele buraco que eu estava ali Eu acabei de encontrar mais ferro, cara Encontrei uns 4 ferros Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é bom demais Vamos ver aqui, pessoal Nossa senhora Está no meio da água Eu acho que ela não está aqui, pessoal Vou fazer uma escada aqui, ó Pronto, 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 pronto Agora eu chegar Ih, ela está ali Ela está ali Nossa Eu achei que era uma bruxa Mas era um cogumelo, galera Era só um cogumelo, cara Vou pegar isso aqui para mim Vou roubar tudo Opa Cadê? Caiu Vou pegar isso aqui para mim Vou pegar esse caldeirão Cadê? Deixa eu jogar algumas coisas fora, pessoal O que eu acho que eu posso jogar Ai, não tem nada que eu posso jogar aqui fora, galera Olha para isso Eu vou jogar esse pedregulho Já que eu tenho terra É, eu vou jogar o pedregulho fora Ah, cara Sério, a bruxa não veio, pessoal Que maldade, cara Estava esperando por ela Será que a gente encontra algum Witch's Hut por aqui também? Mais algum? Ia ser muito legal, galera Eu não queria andar à noite, não Vou ser sincero com vocês Aquela, já estou vendo esqueleto Estou vendo um monte de bicho Eu não queria, não Vamos fazer o quê? Fazer o quê, galera? Vamos dar uma explorada aqui, olha Nossa, está lotado de esqueleto Slime Nossa, precisava matar uns slimes, eu acho Vem, pessoal Para pegar umas slime balls Ia ser bom Olha o tanto de slime que tem aqui Mas está cheio de mob, velho Oh, eu só quero slime Porém que eu estou sem nada Não tem espaço, velho Não tem espaço para nada Nessa joça, nesse menu Tinha que ter uma backpack, galera Não, sai, zumbi Eu não quero brigar agora Eu vou jogar esse pote de flores fora Para pegar slime ball, galera Porque eu acho que eu estou muito ruim De slime ball Na nossa base Eu acho Eu acho Caraca, mas nesse pântano aqui É dos bons, hein Pântano bom Tem slime Demais Essa que é a filosofia do pântano bom Sai, 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 zumbi Eu não quero brigar com vocês Eu estou Estou na paz Estou na boa aqui Estou na minha Só quero slime ball Eu só quero slime ball Sai Ai, quem bateu Ah, seu esqueleto Maldito Eu só não revido Porque eu estou precisando Urgente mesmo Comer alguma coisa Para, esqueleto Será que eu consigo um disco Com esse creeper? Esse é muito legal Tem dois esqueletos, galera Calma Ó, 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 ó Vem, creeper Vem, não, não, não A vinha atrapalhou Isso, isso Vai, vai Tem dois esqueletos, pessoal Eu posso conseguir um CD Vai, vai, vai Vai, garoto Atira em mim, esqueleto chato Ah, vai atrapalhar, velho Já era Já era E eu vou te bater, esqueleto Você me bateu demais, cara Eu estou com raiva de você Não, não Nossa senhora Eu estou perdidinho, pessoal Eu não sei para que lado ir Pronto, beleza Pessoal, vou dar o fora daqui Pessoal, tretou Tretou, tretou Eu só queria pegar umas slime balls Não, tem mais um slime ali Eu vou nele Vai, 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 vai Corre, Jess, corre Acho que eu nunca fui tão longe No Minecraft, né, pessoal Nossa, o tamanho desse slime Isso é louco Vai, 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 vai Galera Eu queria conversar com vocês Por sinal Porque eu tenho uma ideia de episódio Para um dos próximos episódios Que é o seguinte Eu não sei A maioria de vocês deve saber Mas para quem não sabe Tem como você dar spawn De um zumbi gigante No Minecraft É um zumbi gigante mesmo Ele é muito grande Só que Se você não Como você Com certeza sabe Ele não surge naturalmente No jogo Você tem que usar Comandos Eu queria saber De vocês Se vocês se importariam Que eu usasse o comando Para dar spawn nele Para a gente poder enfrentar Eu acho que ia ser divertido, cara Então eu queria saber, pessoal Se vocês me permitiriam Usar um comando Para invocar um zumbi gigante E a gente enfrentar ele Ia ser muito legal Eu cheguei nesse lugar aqui Bem legal Com essas cachoeiras de lava Aqui caindo na água Bem interessante mesmo Mas quando eu fui Esquiver para o norte, galera Eu me deparei Com o mar aberto novamente Eu fiquei com preguiça E falei, é Tá na hora de eu voltar para casa, pessoal A gente já explorou muito Conseguimos pedras novas, né Tipo essa aqui, olha Nós conseguimos elas Mas já deu o que tinha que dar, né, pessoal A nossa exploração já chegou ao fim Eu acho que eu explorei bastante mesmo Tá tudo ótimo Tá tudo lindo, maravilhoso Deixa eu só ver aqui, pessoal Ah, não Nessas cavernas Eu podia encontrar um pouquinho de ferro Isso é muito bom Essa pedra aqui também é muito boa, galera Eu gostei muito de coletar ela Mas não tem nem mais espaço direito Isso aqui para decorar depois Vai ser bem legal Usar o undesite aqui Mas, pessoal É como eu disse Chegou a hora de eu voltar para casa Ih, lá vem o zumbi Não, não Volta, volta Vamos nos meter com o zumbi agora, não, pessoal Opa! Carvão Quero carvão, galera Eu fiquei ruim de carvão aqui Tem bastante Mas então é isso, pessoal Chegou a hora de eu voltar para casa Fazer o meu portal E tudo mais Deixa eu só Coletar Um carvãozinho da galera Nossa senhora Com essa picareta de fortuna Coletar carvão Você faz um stack em um segundo, galera Você faz um stack em um segundo Ih, lá vem Zumbi chato Já fez o stack de 64? Fiz Nossa, falta um Pronto Beleza Isso Pega fogo mesmo, ô trouxão Ô seu trouxão Quer alguma coisa por aqui? Eu já vou ter visto algum bicho aqui, galera Mas beleza Vamos fazer o nosso portal aqui Vai ser legal, galera Vamos fazer o portal bem aqui assim A gente vem aqui, ó Coloca aqui Vai ser legal Beleza Aí a gente vem Pega aqui Coloca aqui assim Beleza Aqui a gente vai quebrar E aqui a gente quebra e coloca Beleza, galera Ótimo, ótimo, ótimo Nossa, meu menu está muito cheio E agora acendeu E vamos voltar para casa, galera Chegou a hora de voltarmos para casa Espero que esteja tudo bem Espero que esteja tudo bem Vamos lá Vamos ver qual portal que a gente vai parar Que portal que é esse? Oh, oh Meu Deus do céu Eu fui tão longe Que nenhum portal voltou para esse lugar O que eu vou fazer agora? Cara, eu acho que se eu voltar na direção sul Vai dar certo, ó O norte está para cá Então eu tenho que voltar para o sul Eu acho, galera Eu acho que eu tenho que seguir aqui, ó Meu Deus Tem uma fortaleza ali O que eu faço agora? O que eu faço, galera? Estou vendo os blazes Deu ruim É, galera Isso que dá você Ir longe mais da sua casa Acontece isso Então o que eu vou ter que fazer? Galera, eu vou da pior forma possível Eu vou voltar a pé Todo o caminho Que a gente fez Desculpa É a solução que eu pensei agora, pessoal Pode ser que Eu poderia me arriscar A tentar voltar pelo Nether Poderia Mas eu acho isso muito arriscado, galera Porque o Nether, como eu disse Um passo no Nether é oito no mundo real Isso pode ficar muito fora de controle Se eu errar, galera Vai dar muito ruim, entendeu? Vai dar ruim Demais Então é isso aí, galera Vou ter que fazer todo o caminho de volta Bem feito, Jess Bem feito Meu Deus, galera Eu não sei nem o que eu vou fazer Sério Eu vou ter que pegar o rio de novo O lago de novo, né? Vou ter que atravessar o mar Velho do céu, pessoal Que loucura Por algum motivo Eu achei que ia ser que nem Os portais que eu sempre fiz, cara Eu sempre andei Fui pra longe de casa Andei, andei, andei Fui pra longe de casa E depois Eu simplesmente fazia o portal E ele me levava pro Portal mais perto Que eu já tinha criado Há tempos atrás Só que dessa vez Não deu certo, né? Cara, eu acho que eu vou pegar Uma dessas flores aqui, velho Eu não tenho dessas flores Eu vou jogar uma cela fora Ai, não tem jeito Não dá pra pegar Tem que pegar com Ai, caiferno inormal Sério? Eu achei que caía ela inteira Ah, tá Vamos pegar essa cela de volta Vai, se eu achar alguma coisa Que preste aqui Mas, pessoal Encontrar o Nether Me lembrou de uma parada Eu tô precisando Tentar matar o Ritter, galera Tô pensando no próximo episódio A gente fazer uma espada Boladona, assim O que vocês acham? Uma espada com chance de loot? Isso é legal, galera Uma espada com loot Pra aumentar a chance De dropar uma cabeça de Wither, né? Vamos ver É, vamos ver, pessoal Veremos o que faremos Beleza? Olha que interessante, galera Eu tava voltando Para o sul, né? No sentido que a gente Veio esse caminho todo Já tô, inclusive Perto daquela vila Onde a gente começou O episódio de hoje Terminou o último episódio E encontrei essa terra Que eu tava procurando Há tempos, né, galera? Então tô pensando Em pegar um pouco dela aqui Vou usar essa minha pá nova Boladona aqui Que ela tem eficiência 3 E fortuna 1 Pra pegar ela aqui Olha só Vou pegar, mano Vou farmar essa terra todinha Vou usar isso aqui Pra pegar aqui Bem rápido, né, pessoal? Pra acelerar o processo Peraí, dirt Não, essa aqui Eu não quero não, cara Não, não Pegou ela errado Eu quero só a dirt véia Beleza Aí, ó 64 Não, essa aqui não Deixa eu ver aqui, ó Pegar mais dela, pessoal Aqui, ó Essa dirt cursed aqui Como é que ela chama? Coarse dirt Ah, deixa eu aproveitar, cara Agora que eu vi que eu tô com um pão aqui Dá pra eu comer o pão Me livrar de mais um slot Ô, malicência Deixa eu pegar o pão Isso, olha aí, ó Que legal, ó Beleza Bastante corset Deixa eu pegar aqui Dois stacks de 64 Porque, por exemplo Pra decoração lá da nossa Área do terror Ia ser bacana, né, pessoal? Mas, beleza, pessoal Tá ótimo Tá ótimo Isso aí tá muito bom Perfeito, galera Perfeito Agora a gente pode voltar Sentido base Ai, eu espero que eu consiga, galera Espero que eu consiga voltar Todo o caminho Galera, eu vou chorar Eu vou chorar, galera Vocês não vão acreditar Olha o que que eu encontrei aqui O portal do episódio passado Cara, eu me agradeço Pro resto da vida Por ter decidido Quando eu fui fazer exploração No episódio passado Sempre segui em linha reta Para o norte, galera Eu me amo por isso Eu me amo Porque aí foi só eu seguir Em linha reta Para o sul E eu cheguei No portal do Nether Que a gente criou No episódio passado, cara Ah, velho Ainda bem que eu não tive Que dar barra aqui O pessoal ia perder Todos os meus itens Olha eu de volta Olha eu de volta Cara, eu não acredito nisso Velho Eu me amo Para o resto da vida Pessoal Eu me amo Para o resto da vida Conseguimos voltar Para a nossa base Velho Que saudade Eu acho que nunca mais Vou sair explorando Pelo mundo, galera Eu estou traumatizado A partir de agora Sério Quando eu fiz Aquele portal do Nether E vi que ele não levava Para lugar Nenhum Ele não estava conectado A nossos túneis Aqui Eu falei Já era Acabou 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 meu mundo Acabou minha vida Mas cara A gente conseguiu Pessoal Conseguimos Portal Para casa Vamos voltar Para casa Galera Velho Que sorte Pessoal Que sorte Que sorte Conseguimos Tamo de volta Na nossa base Querida Que eu amo tanto Eu nunca mais Vou te abandonar A base Eu nunca mais Vou te abandonar Nós estamos aqui De volta No templo dos inscritos Para revelarmos Os oito novos Participantes Do nosso templo Galera E os oito integrantes Novos são Lan Verde Limo Aldemir Freire Roxo Catarina Bernardes Emerson Paulo Vermelho Ciano Eric Darus Magenta Natalia Coeller Branco Nicole Targino Rosa Noé Espejo E Azul Escuro Pedro Terence Se você quer ter a chance De participar aqui do templo É muito simples Muito fácil Basta você Curtir a fanpage do canal Do facebook Que é JazzGhost Oficial O link está na descrição Desse vídeo Eu vou postar Esse vídeo do survival lá Você vai clicar No botão de compartilhar E depois você vai Nos comentários do vídeo Lá na fanpage E vai escrever O seu nome E a cor da lã Que você quer E você já vai estar Automaticamente Concorrendo a ter O seu nome Aqui no tempo Dos inscritos Beleza Então eu fico por aqui No vídeo de hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar O seu like Vamos para a nossa meta De 8 mil likes De sempre Conto com vocês Conto com o apoio de vocês E se você também puder Favoritar e compartilhar Esse vídeo Para ajudar na divulgação Do canal Eu agradeceria bastante Porque isso ajuda muito Mesmo na divulgação E tudo mais Beleza Então é isso pessoal Fico por aqui no vídeo de hoje Até a próxima Falou e foi Um grande abraço galera Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho